Fala rapaziada! Carlos Berbert na área mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as prováveis mudanças no time titular do Vasco para o confronto com o Criciúma no próximo sábado em São Januário às 4 horas da tarde. E além disso, a chegada do novo diretor de futebol que assume a vaga deixada por Alexandre Matos depois de 3 meses de trabalho. Então, antes disso, já vou pedindo para o pessoal que está chegando nesse vídeo para já ir deixando o like, porque assim mostra para o YouTube que o nosso trabalho é relevante, que vocês estão gostando da forma que nós estamos trazendo os conteúdos. Também nos ajuda a alcançar mais vascaínos que gostam de consumir este tipo de vídeo, mais jornalístico, mais informativo. Caso ainda vocês não tenham feito isso, se inscrevam no canal. Já são mais de 120 mil inscritos no canal do Pedrosa. Ativem o sininho para vocês serem notificados de vídeo novo postado, de live agendada ou até mesmo quando elas começarem. E por último, e não menos importante, compartilhem esse vídeo com seus grupos de Vasco da Gama, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que eu sei que ainda é muito forte nesse segmento, ou em qualquer outra rede social que vocês tenham um grupo de Vasco, beleza? A respeito do provável time titular do Vasco para enfrentar o Criciúma no próximo sábado, às 4 horas da tarde, em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o canal do Pedrosa apurou que pelo menos três mudanças devem ocorrer no time. As entradas de Medel, do volante Hugo Moura e do jovem atacante Rayan. O chileno que retornou ao Brasil, havia sido liberado pelo Cruz Maltino para resolver questões particulares, a sua mãe não vive uma boa situação de saúde, então ele foi ao Chile para amparar a sua família, visitar a sua mãe, mas ele já retornou ao Brasil e participou normalmente do treino da última quarta-feira e deve ser titular no lugar do Maicon. Além disso, o volante Hugo Moura deve ganhar a vaga do Matheus Carvalho, ele que estreou no clássico com o Fluminense, entrou ali no segundo tempo e fez uma boa partida, foi líder em desarmes com cinco e também deu assistência para o gol do Verrete, um ótimo lançamento. E aí o Pirata marcou de cabeça, ele que foi apresentado na última quarta-feira no CT Moacir Barbosa também. E por último, a provável terceira modificação deve ser a entrada do jovem atacante com extremo potencial, Rayan, ele que vem aproveitando as oportunidades tanto em jogos, vem respondendo bem, positivamente nos treinos, na vaga do Rossi, o Búfalo que diferentemente não tem aproveitado as oportunidades. Paia também tem chances de atuar, mas provavelmente comece no banco de reservas, ele que vem evoluindo na sua recuperação do problema da lesão no joelho direito, sentiu algumas dores, incômodos ali na atividade da última terça-feira, mas nada que preocupe, algo normal pela contusão que ele teve. Então o provável time titular do Gigante da Colina para enfrentar o Criciúma até aqui deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Medel e Léo como dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí, no meio de campo, devem jogar, começar a partida. Hugo Moura, Esforza e Galdames. Já no ataque, Rayan, David e Verrete. Lembrando que o Gigante da Colina ainda tem uma última atividade nesta sexta-feira, e aí provavelmente o Ramon Dias deve realmente definir o time inicial para enfrentar o Tigre. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá! Vem comigo! Tamo junto! Com o cupom PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo, que está aqui no canto esquerdo da sua... O novo diretor de futebol do Vasco será Pedro Martins, que estava no Cruzeiro desde janeiro de 2022 e uma situação inusitada. Ele foi trabalhar na Raposa para substituir Alexandre Matos e chega ao Cruz Maltino para ocupar a vaga deixada pelo mesmo dirigente, que ficou apenas três meses no cargo. Então, a informação inicial é do Globo Esporte, confirmada pelo canal do Pedrosa. A 777 o avaliou positivamente por conta do Cruzeiro e o Vasco terem ficado mais ou menos ali na mesma faixa no campeonato, brigando contra o rebaixamento. Tiveram basicamente os mesmos gastos e o Cruzeiro, na prática, conseguiu resultados melhores, né? Porque ficou acima do Vasco também, retornou da Série B e ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana. O canal do Pedrosa também conseguiu apurar outros motivos que levaram a 777 a aprovar e, claro, contratar Pedro Martins para ser o novo diretor de futebol do Vasco. São eles, vou dizer aqui para vocês. Além da compra e venda de jogadores, tem uma visão estruturada de planejamento e responsabilidade financeira. Além disso, é low profile, né? Ele entende que as instituições devem ser, devem ficar acima dos profissionais, conduziu sua carreira com foco no desenvolvimento de projetos esportivos sustentáveis e integrados, é reconhecido na condução saudável e harmoniosa do grupo, estabelecendo metas e também na cobrança. Responsável, inclusive, pelo desenvolvimento do projeto esportivo do Furacão Atlético Paranaense e a remodelação das competições da Federação Paulista de Futebol, além, é claro, do Cruzeiro. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Se vocês gostaram ou não da provável escalação do Vasco para enfrentar o Criciúma no próximo sábado, em São Januário, deixem aí nos comentários qual mudança vocês fariam, se aprovam ou não a chegada do Pedro Martins como novo diretor de futebol do Vasco, vindo do Cruzeiro. E também não esqueçam de deixar o like, porque nos ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é relevante. É um termômetro para nós sabermos se vocês estão curtindo a maneira como nós estamos produzindo conteúdo e trazendo vídeos com assuntos envolvendo o Cruz Maltino. E, claro, contribui para que alcancemos mais vascaínos que gostam de assistir este tipo de vídeo, mais informativo, mais jornalístico. Se vocês estão conhecendo o nosso trabalho através deste vídeo, se inscreve aí no canal. São mais de 120 mil inscritos aqui no canal do Pedrosa, né? Algo muito expressivo para a gente e que nos incentiva a alcançar marcas ainda maiores. E caso ainda não tenha feito, ativem o sininho para sempre serem notificados de vídeo novo postado, live agendada e também quando elas começarem. E, claro, não esqueçam, por favor, nos ajudem assim também compartilhando este vídeo nos seus grupos de Vasco. Seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que também é forte nesse segmento ou em qualquer outra rede social que vocês tenham um grupo de Vasco. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E logo, logo está chegando aí o pré-jogo de Vasco Criciúma. Beleza? Valeu. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.